Música Olá, no NBR Entrevista de hoje vamos falar sobre a Rede de Cidades Criativas da Unesco, iniciativa voltada para promover o desenvolvimento econômico, social e cultural de cidades localizadas em países desenvolvidos e em desenvolvimento. O Brasil está representado nessa lista. Aqui no estúdio recebemos Patrícia Reis, ela é coordenadora de cultura da Unesco no Brasil. Olá Patrícia, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada Carla pela oportunidade de contribuir um pouco com esse assunto aqui com vocês. Bom, para a gente começar então, queria que você explicasse o que são essas cidades criativas. Cidades criativas são cidades que identificam a cultura, a criatividade, a economia da cultura como fator estratégico para o seu desenvolvimento local e o seu desenvolvimento sustentável. Patrícia, quais são as áreas temáticas avaliadas por vocês? São diversos campos criativos. Artesanato de artes folclóricas, cinema, design, gastronomia, literatura, música, mídia. Ou seja, tudo ligado à cultura, né? Exato. Bem, e por que a Unesco decidiu criar essa rede? É uma rede com o propósito de trocar ideias, que ela sirva como um laboratório de ideias, em que coloque a criatividade como um fator de alavanca para o desenvolvimento sustentável. Então, sobretudo, de troca de experiências, de iniciativas e de reflexões em torno do potencial da economia e da cultura para o desenvolvimento sustentável, em todos os seus aspectos, o social, o econômico, o ambiental também. Bom, quando a gente fala em troca de experiência, por exemplo, uma coisa que deu certo em uma cidade pode servir para a outra também. Com certeza. E assim a gente vai multiplicando essas ideias mundo afora. Isso, experimentando, trocando experiências, propostas de capacitação, experiências exitosas de implementação de atividades inovadoras, uma série de possibilidades que se abrem tanto no nível local, regional e o internacional. Estamos falando do mundo todo. Bom, a gente sabe que as novas metas das Nações Unidas agora são as metas de desenvolvimento sustentável. Isso foi acertado no ano passado e vocês vêm com essa ideia desde 2004. Ou seja, vocês já se anteciparam a esse assunto, né? A Unesco atenta para que em 2050 70% da população estará habitando nas cidades. E que ali a economia, a criatividade, ela tem um papel fundamental na economia. Principalmente no mudança de marcos, saindo da extração, da indústria e ter a cultura como um capital simbólico. Nesse sentido, a expectativa da Unesco é que a rede de cidades criativas contribua para o alcance desses novos objetivos de desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos com 69 metas distribuídas entre esses 17 objetivos. E a cultura, ela passa de forma transversal entre esses 17 objetivos. Mais especificamente nos objetivos 8, 11 e 12. O que esses objetivos querem dizer? Um fala especificamente da criação de emprego e renda. O outro fala de... o objetivo 11 fala de cidades e assentamentos humanos seguros, inclusivos, resilientes, sustentáveis. E a meta 12 fala do consumo sustentável. E especificamente no que diz respeito à geração de emprego e renda, o papel da criatividade e da inovação é bastante significativo. E o 11 especificamente, né? A cidade é o ambiente que recepciona e que gera essa nova capacidade, essa nova riqueza simbólica que é a economia criativa. Bom, necessariamente quando a gente fala em criatividade, isso tem que estar associado a recurso financeiro? Não necessariamente. Se você me pergunta especificamente na proposta de adesão a essa rede de cidades, não. Essa proposta de fazer parte, esse plano de ação para fazer parte das cidades criativas, precisa necessariamente mostrar coerência entre a forma como que aquela cidade se organiza em torno desse tema, articulando recursos próprios, financeiros ou simplesmente recursos humanos e parcerias privadas com a sociedade civil. Então necessariamente não. As cidades criativas, as cidades se candidatam para participar da rede de cidades criativas a partir de uma proposição de um plano de ação para um desenvolvimento em quatro anos. E ali é onde a gente enxerga essa coerência de como que ele vai desenvolver essas atividades. Então não necessariamente inclui volumes de recursos. Às vezes um pequeno operacional é suficiente para participar. O importante é a coerência. Em relação ao Brasil, como é que a gente está representado dentro dessa rede? Nós temos agora cinco cidades fazendo parte da rede de cidades criativas. Belém e Florianópolis como gastronomia, como categoria de gastronomia. Salvador como cidadão música. Santos no cinema. E Curitiba no design. E a gente tem espaço para preencher essa lista, nossas cidades, nós temos potencial. Enfim, como é que isso está sendo trabalhado? O programa, embora tenha nascido em 2004, ele de 2010, 2011 para cá, ele está ganhando mais corpo. E consequentemente visibilidade. Essas das cinco cidades, três ingressaram agora em 2015. Então nós percebemos o interesse por entender que cidade é essa e fazer uma reflexão local. Então eu acredito que espaço para as cidades, seguramente que temos. E é um pouco do desejo da Unesco garantir maior representatividade de todas as regiões do mundo. Hoje nós temos uma situação que é bastante concentrada entre Europa, América do Norte, Ásia e Pacífico. Temos das 117 cidades que compõem a rede hoje, a maior parte está nessas duas regiões. A Unesco organiza por regiões. E a América Latina e Caribe passou em 2015 de 7 para 17. Ainda, digamos, estamos sub-representados no conjunto das cidades, com cerca de 14% desse quantitativo. E o que se destaca nesse conjunto aí? Nesse conjunto, eu destaco um pouco isso que eu acabei de falar, esse desequilíbrio ainda regional. Mas isso, entendemos isso como, ele é consequência das reflexões das cidades em torno do capital simbólico que é a cultura. Então, nós passamos, digamos, se a gente pensar no continente africano com inúmeras dificuldades e que hoje tem apenas quatro cidades nessa lista representativa, há um trabalho ainda árduo para ser feito, tanto de capacitação das gestões locais, como da sociedade civil, para que possam enxergar a cultura como um fator, um motor do desenvolvimento local. Existe algum, enfim, algum país que é referência, que tem o maior número de cidades aí, classificadas aí nessa rede? A China tem se destacado sempre como um país que aponta em explorar esse capital da cultura de diversas formas. A cultura pode gerar emprego, pode gerar renda, enfim, qual é o impacto da cultura na nossa economia? Olha, com certeza que sim, esses quantitativos são bastante significativos e chamam a atenção dos governos para trazer a cultura para a pauta do desenvolvimento local. Há o que explorar, né? Em diversos campos, quando pensarmos na capacidade de criação, de produção e de demanda de consumo sobre a cultura, é imenso, é infinito. Bom, qual seria a contrapartida dessas cidades para fazer parte dessa rede, né? Porque é uma troca aí, né? Ela tem uma contrapartida, nesse plano de trabalho tem que demonstrar um compromisso, uma seriedade em fazer com que aquele tema seja pauta da sua política pública e que busque, principalmente, essa articulação com o setor privado e a sociedade civil. Então, primeiro, o compromisso de fazer girar as ações em torno desse tema localmente e internacionalmente. Então, um plano de trabalho que as cidades apresentam como candidatas a fazer parte da rede de cidades criativas, há uma clara informação de que precisa participar da rede, principalmente participando das reuniões anuais e estabelecendo trocas. Então, o primeiro ponto de destaque seja essa capacidade de trocar experiências e informar. A cada quatro anos, as cidades precisam apresentar um relatório de monitoramento que mostram, que tendem, cujo objetivo é mostrar como que se deu aquele plano de trabalho na sua cidade, mas, sobretudo, como que foram estabelecidas as trocas. Esse relatório, ele é mais do que um compromisso local, ela é a forma como a Unesco, que orquestra esse conjunto de cidades, pode observar as tendências, as dificuldades e ir criando situações para ou contornar dificuldades ou potencializar experiências em torno da cultura. Bom, essa iniciativa começou em 2004, você disse que ganhou força, né, a partir de 2010. Enfim, qual é o retorno até agora? O retorno, o primeiro retorno é que as coisas precisam ir amadurecendo com mais cuidado. Então, a seleção que acontecia de 2010 para cá, anualmente, ela precisa acontecer agora de dois em dois anos. Isso dá tempo para entender as experiências, entender o êxito de cada cidade, dar tempo para que as cidades, né, e o país, né, eles são uma proposta de cidade, não necessariamente de país, se prepare, né, com certa antecedência e se espelhe nas experiências que estão aí acontecendo. E como é que o cidadão é contemplado dentro dessa iniciativa? Eu entendo que o cidadão, ele pode ser visto tanto como beneficiário como protagonista. Beneficiário, na medida em que, se a proposta da rede, que a acreditividade funciona como alavanca para o desenvolvimento local, e desenvolvimento local e sustentável, consequentemente, o ambiente local, ele se altera, né, e oportunidades de geração de emprego e renda surgem. Não vamos concentrar isso nesse aspecto específico, mas ele é um aspecto importante. Então, dessa forma, ele é beneficiário. Protagonista, na medida em que a Unesco recomenda que a proposta de adesão de uma cidade parta de uma construção coletiva que envolva o setor público, o privado e a sociedade civil. Então, ele é protagonista na medida em que ela propõe junto com o governo e que ela atua, né, porque a criatividade está na mão do cidadão, né, é ele que faz a música, é ele que faz o artesanato, é ele que cria essa condição. Então, ele é protagonista e beneficiário. Patrícia, a cidade que quer fazer parte, né, dessa rede, ela deve proceder de que forma? Qual é o passo a passo? A cada dois anos a Unesco faz uma nova chamada. Isso foi uma definição recente de agora de 2015. Então, a próxima chamada é em 2017. A cidade precisa apresentar um plano de ação para quatro anos. É um plano de ação que demonstre como que aquele campo criativo faz parte de uma estratégia local de desenvolvimento. E isso envolve atividades, envolve capacitação, eventos, né, depender do tema e essa capacidade de trocas que deve estabelecer local e internacionalmente. O interessante observar é que a Unesco organiza dois comitês. Um comitê técnico de especialistas contratados, né, selecionados pela Unesco e um comitê com representação de cada cidade em cada categoria. Então, esses dois comitês avaliam separadamente a proposta da cidade. E a Unesco depois faz um balanço dessas duas avaliações. Isso é interessante porque a própria cidade, que hoje já faz parte da rede criativa, avalia a nova proposta. Sempre naquela perspectiva da troca de experiências. E a tendência aí é que essa lista cresça, né, principalmente com cidades brasileiras, né? Sim, ela vai crescer porque esse tema está despertando interesse. As cidades brasileiras estão começando a, entre elas, a começar a discutir, a promover reuniões. Esse tema está, Salvador principalmente, é uma cidade que desde o processo de candidatura começou a tratar muito dessa rede de cidade criativa. E principalmente na hora que as cidades começarem a enxergar a potencialidade do desenvolvimento de programas locais, de estratégias locais de desenvolvimento a partir de um desses campos criativos. Eu acredito que teremos aí um bom número nos próximos anos. É isso aí, a gente está na torcida. Patrícia, muito obrigada então pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então sobre esse assunto na página da Unesco. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho